Olá, meu povo livre do meu coração, tudo bem, meus amores? Tudo ok? Tudo na paz, o pensamento está na fé positivo, confiando que tudo vai melhorar, é assim mesmo. Do jeito que tem que ser, do jeito que temos que levar, bota o sorrisão no rosto, é? E aí, positividade na fé, tem que ser assim. Mas vamos que vamos de papo perfumado, papo cheiroso aqui no canal da Francha Ver Perfumes, papo de lançamentaço aqui do Oboticário, o Make B, Rosé, meus amores, Del Pafam. Você já conhece aí, sabe que Del Pafam, maior concentração de essência, né? Coisa maravilhosa, tem mais essência aí, não tem aquela saída alcoólica, com muitas colônias que a gente sente, né? Assim, na verdade, você já tem aí. Vai pegando, menina, vai pegando, vai pegando. Olha pra essa caixa linda, toda rose gold. Olha pra aqui, menina pra focar, tem que se esconder aqui da tela. Ah, depois aparece, tchan, 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 tchan. É, meu povo, 75 ml essa belezura aqui. É, olha pra aí, a caixa toda rose gold. Menina vai se revelando um frasco magnífico, um frasco fantástico, um frasco lindérico, meu, tá vendo aí? Tá vendo? Olha pra esse frasco, meu povo lindo, olha que coisa linda. Escrito aqui, Make B, Rosé, todo rose gold escrito aqui. E também aqui é pra essa tampa, olha pra aqui. Quando fala que franouca dá um frasco aqui da tampa, olha pra aí. Esse mês que é exagero, mas não é não, que coisa linda. Vamos borrifar pra gente sentir essa maravilha que o franouca tá encantada. O franouca tá encantada, que eu vou falar tudo pra vocês. Sintam daí, pegando aí. Sintam daí que o franouca tá sentindo tudinho daqui, tá tudo irradiando aqui. Nossa, a mente tá saindo com essa fragrância inspiradora, meu povo, com essa família olfativa. Flor oriental, amadeirado, almiscarado, certo? Sensacional, uma fragrância pra mim. Uma fragrância sensacional. Pra mim é uma fragrância que me remete à alegria, à felicidade, ao contentamento. E sentir essa belezura, e sentir essa fragrância, esse aroma encantador. É um aroma encantador, meu povo. Frasco lindo, tampa linda, como eu já falei pra vocês. E eu quero logo falar as notas de topo, que eu sinto mesmo. Aqui, ele tem bergamota, ele também tem mandarina, logo de saída, pá de cara assim. Ele tem também a maçã caramelada, né? A maçã também, que eu sinto em evidência, aquela maçã caramelada, como se colocasse... A maçã corta, fizer aquele bolo gostoso de maçã, aquele bolo caramelado, todo ali, delicioso. Com aquela calda ainda um pouquinho quente, um pouquinho ainda, sabe? Um pouquinho ainda quente, aquela calda deliciosa. Eu sinto esse cheiro dessa maçã, né? E também ele tem de fundo, também ele tem sândalo. O sândalo absoluto, olha pra aí. Ele tem cedro, ele tem aí também acordes de cereais e tem musky. Você já tem? Pega aí, pega pra gente sentir junto, porque a gente... Eu sinto uma coisa daqui, você sente outra daí. E é assim mesmo. Cada um tem um olfato diferente, cada um tem um pH diferente. Às vezes eu sinto mais uma nota em evidência, você sente outra, mas é assim mesmo. Temos que respeitar uns aos outros, vai por aí. Olfato de cada um é diferente de uns dos outros, certo? E ele tem musky, ok, meu povo? Ele tem de corpo, não sei se eu falei de corpo. Ele tem damasco, ele tem osmanto, ele tem a gardenha, né? E ele também tem canela, certo? E eu sinto como se fosse aquele bolo assim, que tivesse feito aquele bolo de maçã, com aquela calda caramelada, com aquela canela também um pouquinho por cima, sabe? A canela aqui não é muito em evidência. Eu sinto depois que ele vai se misturando com o corpo floral de gardenha, certo? Com a íris, aí eu vou sentindo também um pouquinho essa canela também. Não é em evidência que eu sinto essa canela, não, certo? Eu sinto ele amendoado, sinto um pouquinho ele amendoado, uma saída frutada também, da bergamota, saída frutada, da maçã, certo? Essa maçã caramelada, só que ele assim, não é aquele perfume doce de enjoar, não é aquele perfume, sabe? Aquele perfume gourmand, aquele perfume que você vai colocar, que você vai enjoar, vai embrulhar seu estômago de jeito nenhum. Ele tem todo o equilíbrio por essa saída também cítrica, da bergamota também que eu sinto, certo? E tem também o corpo floral dele, da gardenha que eu vou sentindo, certo? Então, ele tem essa baunilha, mas a baunilha dele não é nada enjoativa, não é um perfume, aquele perfume doce, não, certo? É um perfume mais floral, um perfume que eu sinto mais a nota de cereal, eu sinto ele amendoado também, eu sinto ele um atalcado, assim, por conta da íris, eu não sei se você já tem, você já sente esse atalcado também, às vezes você pode não sentir, eu estou sentindo também, um pouco atalcado por conta dessa nota também de íris, sinto a madeira, mas é uma madeira, né? Apesar dele ser da família olfativa, né? É florental, a madeira dá um escarado, mas a madeira não é aquela madeira que a gente encontra em perfume masculino, é uma madeira, né? Cremosa, aquela madeira que traz a cremosidade, que é a madeira de sândalo, certo? Com esse floral branco de sândalo, que traz também essa cremosidade nesse perfume aqui, certo? E ele vai se misturando com essa gardenia também, que eu sinto em evidência, eu sinto cedro também, certo? Sinto ele frutado, com essa bergamota, essa mandarina, essa maçã também caramelada, certo? Eu sinto também um frutado, amadeirado, lactônico, especiado, quente também, envolvente também, sensual também esse perfume, eu sinto, certo? Doce com essa canela, com essa maçã caramelada, eu sinto realmente o poder da delícia desse perfume, estou muito feliz, certo? Estou muito feliz, muito alegre assim, de orelha a orelha, não sorriso não, desse perfume que ele me entrega algo especial, ele me entrega uma auto-construção, uma construção maravilhosa, uma auto-performance, certo? Uma alta performance, que esse perfume também me entrega, ele tem uma evolução boa, certo? Ele vai evoluindo, eu vou sentindo aí o início de uma coisa, o meio eu já sinto outra, no finalzinho do draw, do perfume, a finalização também, já vai me entregando outra performance, certo? Outra evolução, outro desempenho já me entregando, que é ter perfume que a gente sente, né? Do começo ao fim, aquela extensão do começo ao fim, só um tipo de cheiro, né? Mas esse eu já vou sentindo assim, ele um pouco que cítrico, já dá o equilíbrio do doce, então já trouxe todo o equilíbrio aí, certo? Então vou sentindo a bergamota, vou sentindo a mandarina também, certo? Vou sentindo essa maçã, vou sentindo aí agora, essa mistura, ele amendoado também, certo? Esse especiado quente, que deixa esse perfume quente também, esse amendoado que traz também, esse sândalo que traz também, né? Essa cremosidade, essa gardenha, sinto um pouco atalcado, então ele vai me dando vários desempenhos, tem vários desempenhos, entendeu? Várias evoluções assim o perfume, né? Eu vou sentindo vários cheiros, vários aromas, eu amo o perfume quando tem esse desempenho, que eu vou sentindo assim no início uma cor, uma nota, depois ele vai dando aquela secada na pele, já vou sentindo outras notas, depois no do draw, que é a finalização do perfume, já vou sentindo outras, já vai ficando quando vai secando, outros cheiros, outros aromas que ele vai me entregando também, certo? E essa canela eu não sinto em evidência, eu sinto como se fosse assim, como eu falei pra vocês, mas não sinto totalmente em evidência, a canela do perfume, mas é uma delícia, lançamento tá saído do Boticário, o Make B, Rose Fran, tá encantada demais, meus amores, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, pra receber essas notificações, desses lançamentos maravilhosos, divulga aí esse vídeo, mostra o povo, mostra o povo, o povo que tá querendo comprar, aí já vai, né, meio que aí já vai sabendo, meio que já vai sabendo, que a gente passa aquelas dicas, né, é, eu sinto uma coisa, você já vai sentir outra, pega uma amostra aí, não deblade no escuro, sempre eu tô falando, né, não compra no escuro, peça uma amostra pro consultor, uma consultora, e aí sinta o perfume, pra ver se você vai gostar, se você vai se identificar. E aqui fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho pra todos vocês, muitos beijos no coração de todos, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau, tchau meus amores.